A CIDADE NO BRASIL O Alentejo Eu sempre disse que o Alentejo é uma caixinha de surpresas É mais uma Vocês mais tarde vão ver Vá, até já Até já Nesta altura Estás a pensar Nesta altura Estamos todos cagados Mas é o normal Bom dia Estamos numa atividade Lúdica Familiar e de amigos Se chama Acagaçados até ao resto Sei lá de onde Tudo acagaçado Vamos sair daqui Está tudo acagaçado Olha a cara da lei E ainda eles não viram os buracos caem Vamos embora Seca, acompanha-nos no nosso canal Viu tudo Os ganchos Os ganchos Acompanha-nos no nosso canal Vamos embora Olha lá, isso também vale as mãos Não é só os peixes Vamos embora Ninguém te mandou ir lá No nosso prônio Tu já volíš pa, são aqui Nós também passamos Mas isso também é que eu coxo com a tropa pa Veja ali Viu lá, mas dois vices que se forres Viu? 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 E de quem quer mais anegreçar? E da Pachetca novo da islada Então nós vamos ir a Pachetca novo até lá abaixo ao ponto Aquela ponte do Maranhão Ou até lá, outro lado Lado da horda Puxa Puxa E o portão é em cima já! Mas ali lá não está a casa da central? Sim. Nós agora vamos ter que ir até lá. Onde é que esse gás foi? Ah vai ali. Já leva as roturas? A cara do senhor está um careco? Hehehe! Hum! Hum! Porra! Pronto! O Zé disse que isto era radical! O Zé disse que tu precisava de fazer isso não é? Vamos lá buscar os carros! Esse rapaz... Mulherinho... Porra! Sinceramente acho que o caminho era por vialvos. E aqui há umas arvorezinhas que vão chegar. Mas o caminho era por ali, mas até está ali o resto da vareja. Só que eu vou aí qualquer coisa. Agora, vamos lá. A gente já fica aqui. Ah, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não cheira nada, vai cheirar a mala Cheira a mala que eu não estou para isso cagando Beleza, está tudo bem? Pois a caminheira é por aqui Caminheira ali para aquele lado Mas agora já está, já está Gostei, gostei Era para ver a nossa valentia Oh, já acho que os gajos foram todos dos rangers Dos mantos de 2027 Vocês se virem que vão aqui e largam-se, não? Vocês não conhecem o Gui Baltazar O Gui Baltazar é autêntico de pássaro Uma ave, um bicho Camuflado da natureza, ninguém o vê Epa, vai para cá Eita Deixa-te estar quieto É, pois sim Isto aqui é mais, é mais curtinho Isto é só passar de um lado para lá Já fizeram degraus aqui É um luxo Já fizeram degraus aqui Isto está tudo cheio daquelas porras modernas que há agora Daquelas caixas Estás a ver? Geocache Geocache Aqui por isto afora está aí uma quantidade de coisas dessas Isto é muito lindo Está cheio mas a gente ainda deve ir Não estou, mas meteres o GPS à procura disso Há aí umas aplicações onde dizem onde está Ah, o Geocache aqui, aquelas coisinhas socializadas Boas coisinhas Ah, sim, sim, sim Só tem uma caixinha, só tem uma coisa Queremos o nome, as botas afiárias É, a Geocache perdeu a honra A gente perdeu a honra, gente Onde é que veio? Onde é que veio? Onde é que veio? Onde é que veio? Olha, geralmente não os façam eu sou um autêntico ninja Onde é que é? Onde é que ela anda? Vai lá à frente Vá lá, vai lá Vá lá Embora, ouvinte, vai lá dizer que eu goste deles Que eu não te faço É que o pai hoje trouxe os seus amigos, sabe o que? O pai hoje tem que conhecer o peito, ele tem os seus amigos, sabe o que? Ele é só um! Não faz nada de dizer que não, não precisa ser ele Não, é que ele hoje trouxe os seus amigos, mas estás à vontade E a outra? A outra fica em casa, a outra não vai, a outra não gosta disto ta dizer, se eu tira a estação, está a ser um par de 400 metros de carro O que eu digo a ela? Vamos roleir a estação Opa é, sei não, não me engano o que é. Vá, agora. E aqui vamos recorrer. Depois vão ter no grupo, depois as sócias de dinheiro ao final, para saber. Sabe como é que é, vamos. Está bem pai? Está a vir com o Pedro? Veja que vai ficar deixando uma ponte à noite. Está a começar a leva da corrente, está boa? Está boa, está, tem bastante água. Está rápido. Sim, sim, este é para aí em metros. Eu acho que deve escolher para aí 3, 4 repor de caixa. Olha a volta que a gente já deu. A gente parece que não, a gente está a andar como é. Olha, a gente passou lá em cima, olha lá. Tu quando vieres agora um dia qualquer para Arris, que a gente venha aí para o Pinto, não é? Fazer umas caminhadas aqui. A gente começa a ir a andar na terra, porque a gente está a tocar. Fazer uma caminhada por ali. É ter alguém que vá a tocar. Deixar à beira vila, sempre. Depois de ter alguém que vá a buscar a pé, a tocar. É, liga aí essa coisa para a gente ver o sofrimento. Está ligado. A gente fez mal. A gente devia ter descido e com os carros para a partida. Fazíamos isto pelos meados para chegarmos aos carros enxuntos. Não sei se de safado. É o Zé que vai tudo burrando. E o muro? Agora temos de atravessar o rio. Alex! Saímos desta teira. Olha! Tu Alex é de onde? É de Lisboa? É de Santa Cruz. O que mais vai é que aceitar nenhum convite para vir comigo. O Alex também já nunca mais aceita convites para vir comigo. Ele é de Santa Cruz? O Alex já não aceita mais convites para vir comigo. Nada. Não é de Santa Cruz? Tem lá um tio e um primo. Primeiro tem lá um café. Café, restaurante. É de Santa Cruz? É de Santa Cruz, sim. Ainda sei o nome daquilo. Estás a curtir, amigo. Desculpa lá que eu pensava que isto era menos radical a pé. Normalmente costumamos levar carros. Agora este ano é que... O Zé quis mostrar esta paisagem. Não, é para ser como deve ser. Olha lá, paisagem ali vivo. O melhor... Não é tão gostoso de fazer assim... Não, não. O pior é aquele primeiro túnel. Tem que se andar ali. A gente se calhar até escolheu mal o caminho. Sim, o caminho da saída foi mal escolhido. Tem as montes de distâncias que pode ser aqui e vais a descansar. Vais aqui em cima. Isto nem sequer é atrapar, é mais ou menos plano. Agora aqui, vamos já assim para a estrada. Vamos ver se isto para eu tirar. Está a conversão. 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 Agora é que dizes que isto tem uma estrada. E dali para a frente não há mais túneis? Está a conversão. Olá, Zé, são cinco. O mais comprido é o último. Este é o quarto túnel. É o primeiro. É o segundo túnel que a gente se vai levantar e vai sair por causa das pedras. É o segundo túnel. É o segundo túnel. Não fui na mesma coisa. Não fui na mesma coisa nem na outra. É o segundo túnel. É para todos. É para todos ficar com 120, que é o meu peso. Não é preciso que no chile eu tenho 120, atenção. Estás a brincar ou o quê?